É isso aí, continuando aqui, vamos lá, seguinte galera, vamos tentar fazer aqui algumas dicas de ciclismo Sei lá mano, vou mostrar aqui pra vocês, fazer esse teste aqui, vamos ver Bom, primeira dica que eu vou dar é o seguinte É, tem a, parece clichê, desculpa, vou voltar um pouquinho, parece clichê, mas tem a bicicleta sempre com a mecânica boa Foi eu falar mecânica boa, aconteceu um negócio aqui, a marcha já cavalou Bom, seguinte, vamos lá, então é muito importante você ter uma mecânica da bicicleta boa Principalmente relação e freios Tá, porque é isso que, vamos supor, você pega uma, a relação, por exemplo, se a sua reação tiver gás Se você precisar dar uma pedalada mais forte Pra fugir de alguma coisa Lembrando que às vezes é melhor você acelerar do que você parar Então, é bom ficar essa dica Então, tem uma relação boa Pra quem não sabe o que é a relação É a catraca, a corrente E o disco Roda livre Entre engrenagem e a corrente Segundo, os freios, óbvio Acho que os freios Primeiro e segundo, tanto faz, junto aí Os dois é bom você ter muito bem, tá Freios E a relação Depois vem os pneus Pneu Pneu bom, tá Mas foi pra você optar entre ter um pneu zeradinho E relação e freios Opta pela relação e freios Porque se um pneu furar Você vai ficar na mão Mas vamos supor, se o freio falhar Ou a relação falhar Você pode morrer, cara Tá ligado? Literalmente você pode morrer Bom, vamos lá Então vamos andando Sempre Dê prioridade pra andar na sua mão E sempre do lado direito Da via A ciclovia aqui do lado Tá em Mobras Por isso que eu não tô na ciclovia Mas quando tiver ciclovia Também dê preferência pela ciclovia Uma coisa que eu aconselho também É você tentar andar o mais rápido Que você conseguir Quando você estiver numa via Numa via pública Os carros respeitam mais Quando você tá rápido Se você estiver lento Eles não te respeitam Outro ponto é ficar sossegado Tá, fique sossegado Fique tranquilo Não fique nervoso Outra sinalização também É fazer o carro te ver Lembrando que se o motorista Não te ver Provavelmente ele Pode acontecer um acidente Então sempre Apareça para o motorista Dá uma olhada no retrovisor Vê se você consegue enxergar O olho do motorista É isso aí Eu acho que é mais esse Ó, por exemplo Aqui, ó Tô andando no canto Eu estou A mais ou menos Um palmo Do começo da guia Se eu for contar Da guia Pra minha bike Eu estou a mais ou menos Uns 50 centímetros Da guia Sempre anda nesse Se você não tiver ciclovia Anda nesses parâmetros Ó, eu não vou pegar ciclovia agora Porque eu quero Eu quero mostrar Ah, outra coisa também Tenta antecipar O que os carros vão fazer Vamos lá Ó, igual aqui, ó Tô atrás do busão, ó Aí eu tô Olhando o motorista Eu sei que ele vai parar aqui, ó No ponto Então eu vou embora Os carros de trás Eu nem me preocupo Porque aonde eu passei ali Ó, o carro parou Porque eu tô rápido Tá vendo, ó Se eu estivesse devagar Ele não ia me respeitar Você viu as bikes do lado? Andando devagar Então Essas bikes aí Os carros não respeitam, não Aí, ó Beleza? Vamos ver Aqui, ó O carro tá devagar O que eu faço? Aqui Entra cá Tá vindo uma bike ali Eu dou esportes pra bike Aí, ó É suave, cara É suave Não tem segredo Ai, ai Socorro Bom Tô chegando Até a próxima aí Valeu Fui Tchau